Eita, traíra Aí, ó, Márcio Tudo, fome Bubuzinho dele, aí, ó Olha aí Onde é o lugar Onde ele guarda a pilha, não, né? Aqui é o Popular Milhas É o Sem Limite Sem Limite Olha aí Olha o temão de espial, aí, ó Espial, aí, ó Aí, mais uma vez Aí vai ser recheado, meu filho Recheado, recheado Nunca largou esse costume de galera, aí, pessoal Ó Licença, o Matão Acabou isso aí Tchau.